O Interlight Solstice chegando e você quer saber tudo sobre o evento no Tibia, e já tem um tutorial completo aqui no canal sobre o evento. Vou deixar esse tutorial no final desse vídeo aqui. No entanto, esse é um vídeo que será um panorama geral do Interlight no Tibia, abordando tudo o que envolve a lore do evento no jogo, e encontrando relações do evento com a cultura dos povos fora do game. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, que eu garanto que vocês vão curtir bastante. Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com. Link na descrição. Racon Server, servidor com sistema de mineiração, forja funcional, cidades VIP, host BR com ping baixo, chá bazar funcionando, em versões old client, OTC e mobile. Em um servidor começando no dia 1º de dezembro. Venha se tornar top level do servidor. Link na descrição. Fala aí, tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e esse é um vídeo abordando um pouco das inspirações desse evento, que é um dos mais interessantes no Tibia. Nesse vídeo, você vai entender quem é de fato a Rainha Perste, o que raios é o Interlight Solstice e de onde a Sipsoft tirou a ideia desse evento. Mas antes de começar, já aperta o botão vermelhinho de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like aqui também, para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. O seu like conta muito. Já clicou no like e na inscrição? Então, vamos ao vídeo. Primeiro, vamos começar falando do solstício de inverno, o Winter Solstice. Solstício de inverno é um fenômeno astronômico que marca o início do inverno. Como o Tibia se baseia na cultura europeia, o solstício de inverno acontece entre os dias 20 e 21 de dezembro. É no solstício de inverno que acontece o dia mais curto do ano e, consequentemente, a noite mais longa, em termos de iluminação solar. Por isso, o nome do evento é Winter Light Solstice. Pois estamos falando da iluminação, ou no caso, a falta de iluminação solar que acontece no inverno, em especial no dia do solstício. Falando isso, vamos falar das criaturas encontradas na ilha do solstício. Primeiro, falando dos pestes e dos estias. Esses humanoides são cultuadores da deusa Pust, a rainha gelada que é o bode do evento. Quanto aos coelhos, os coelhos são conhecidos como criaturas reprodutoras e que traduzem sorte na cultura pagã. Muito por isso, ainda temos aquela história de carregar um pé de coelho para dar sorte. Os balefubanes são coelhos sinistros que surgiram de rituais de adoração à rainha Pust. E a rainha Pust é um caso à parte. Existem muitas histórias a respeito da lore desse boss. E uma das histórias mais sombrias sobre ela é que ela é um contraponto ao Papai Noel. Mas vamos à origem de tudo isso. Papai Noel é inspirado em São Nicolau, patrueiro de regiões geladas como a Rússia. O dia de São Nicolau é o dia 6 de janeiro. E aqui no Brasil, conhecemos esse dia como o dia de reis. Em muitos países da Europa, esse é um dia muito importante. E é nessa data, inclusive, que as crianças recebem seus presentes. Calma que já vamos chegar na rainha Pust. Te garanto que a história vai fazer sentido. Nas lendas antigas, São Nicolau chegava na noite do dia 5 de janeiro, véspera do dia 6, para entregar os presentes para as crianças que se comportaram durante o ano. No entanto, a história não era muito convincente, já que São Nicolau era um dos santos mais bonitinhos e mais bondosos que existiam. Ninguém olhava para o bom velhinho e imaginava que ele fosse negar um presente a uma criança, mesmo se ela não tivesse se comportado. Em contraponto a São Nicolau, existia um demônio na cultura pagã que dilacerava os estômagos das crianças malvadas, chamado de crampos. O Papa Gregório, com o intuito de usar o demônio como freio social, aceitou que parte dessa cultura pagã fosse inserida em contos sobre São Nicolau, desde que fosse rebatizado. Surgiu, então, Peste, ou Pesta, na grafia germânica. Pesta era um demônio que aparecia em duas versões, uma mulher bela e branca como a neve, ou surgindo na sua forma mais demoníaca, vestido de trapos. Na cultura pagã, a Pesta cabia à vigilância dos animais no início do inverno e a visitar as casas para se certificar que a fiação de lã estava sendo feita corretamente. Entre os contos pagãos das regiões mais frias da Europa, acredita-se que São Nicolau aparece na madrugada do dia 6 para entregar os presentes acompanhado de Pesta, que aplicaria punições caso as crianças não tivessem se comportado durante o ano. Trazendo para a cultura brasileira, no dia de São Nicolau, temos o dia de reis no Brasil, e entre as festividades está a Folia de Reis, festa tradicional folclórica que ocorre nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Nessas festividades, existe um personagem peculiar, o Palhaço da Folia de Reis, que usa máscaras assustadoras e normalmente está com o porrete. Na cultura tradicional, o palhaço representa os soldados de Herodes, mas suas vestimentas lembram muito Pesta, em sua versão mais demoníaca. Se tem ligação com a cultura nórdica, nunca vamos saber de fato, mas fica aqui o registro puxando para as áreas tupiniquins. E é óbvio que tudo isso não passa de folclore, mas é bem interessante notar que a cultura fora do tíbia influencia diretamente nas histórias dentro do jogo, em especial em um evento bem elaborado e com uma lore tão rica em detalhes. Bom perceber que a Cipsoft realmente se importa em pesquisar boas histórias para adicionar no nosso tíbia. Quem curte um pouco de lore vai adorar essa origem desse boss. E se você parar para pensar, algumas coisas no evento fazem muito sentido, como as montarias que são dropadas do boss, que são três pequenos demônios carregando um trenó. Outra associação direta é o item Golden Cotton Reel. Lembra que falei que na cultura pagã, a Pêstita era encarregada de certificar-se que a fiação de lã estava sendo feita corretamente. Faz muito sentido ela dropar um rolo de algodão de ouro, já que a Rainha Pêstita era uma espécie de fiscal de tecelagem das aldeias. Quando a Cip acerta na mão, ela de fato acerta em cheio. A história do tíbia é muito grande, e cada vez que entramos mais na história, mais ficamos abismados com a complexidade de cada uma. Talvez por isso, o jogo seja tão cativante e esteja vivo por mais de 25 anos. A lore do tíbia é realmente interessante, e se você curte vídeos como esse, comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Eu realmente curto fazer essas pesquisas e fazer esses vídeos pra vocês, mas gostaria de receber um feedback pra eu saber se está valendo a pena. E se ficou até aqui, e quer ver um tutorial completo sobre o evento, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela, que é um tutorial completo sobre tudo o que você precisa nesse evento do Winterlight Solstice. Clica aí, e vai lá ver. Um forte abraço do Renan, do GM Tíbia, e valeu! E vai lá ver.